Vocês estão preparados pra isso? Mais um vídeo de Now United! Salve parceria! Suave na nave? Eu sou a Pepe, tá começando mais um vídeo para o meu canal! Bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um react de Now United que vocês me pediram muito pra eu fazer mais vídeos desse tipo e a música que vocês mais me mandaram lá foi a música Nananana, acho que é assim Então se você gostou do tema do vídeo já vai deixando seu like, deixa bastante, bastante like Se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, arroba.pepe, que eu vou deixar aqui pra vocês Me sigam lá e vamos pro vídeo! Antes de começar esse react, eu recebi um comentário lá, quando eu reagi ao Day, a música deles é de uma menina falando que o meu react tava ruim porque eu estava com inveja deles Gente, nada disso, gente! Eu amei eles, eu elogiei todo mundo o tempo todo como que eu tava com inveja, mas enfim, vamos começar Olha, se vocês quiserem mais conteúdo de Now United, deixa aqui embaixo o que vocês querem que eu faça Rio de Janeiro, Brasil! Adorei! Cada clipe deles é em um lugar ou é meio aleatório assim? Caraca, essa edição tá muito boa Nossa, que mulherão! Gente, adorei! A calça leg delas Olha! Ai, essa aqui é maravilhosa, eu quero um top desse Que top perfeito, Anny! Ai, maravilhosa! Nossa, ela tá com um brilhinho, não tá? Não vai de novo Olha o meu crush! Não dá nem pra eu comentar porque vai tão rápido Eu gostei porque cada calça leg delas tem a bandeirinha de um país, né? Provavelmente o país que eles vieram, né? Porque cada um, cada integrante veio de um país, não é isso que vocês me falaram no vídeo? Tem uma brasileira que é a Anny, eu já sabia disso Tem alguém do Japão aqui? Eu adoro o Japão Olha, eles não podem namorar, mas não tem como não shipar, né? Nossa, ela é muito perfeita O jeito que um olha pro outro é tão... Uf! Eu tô muito apaixonada pelo top delas Cropped, não sei Qual é a música preferida de vocês? De Now Nighted Olha! Aquele menino não tinha visto ele na música All Day, não Olha essa cena Meu Deus, amei Dá até vontade de dançar aqui Eu adoro o sincronismo da dança deles Essa aqui, em primeira é a Sabina Desculpa, gente, porque eu sou muito perdida com os nomes E aquela loirinha lá Será que é aquela ali? Eu sei que tem duas loiras, né? Esqueci o nome da loira que eu tô falando Olha! Vocês estão de parabéns, viu, queridos? Eu amei mais uma vez, gente Adorei a música, tudo, o clipe Quando eu fiz o react de All Day Eu falei pra vocês que eu achei que uns apareciam mais que os outros Aí algumas pessoas nos comentários falaram que é assim mesmo Porque às vezes são 15 integrantes, né? Então fica meio difícil focar em todos, assim, num clipe Então tinha, assim, alguns que apareciam mais que os outros E nessa música nananá Nananá Acho que é só três nada Eu achei que todo mundo apareceu muito bem Gostei muito da letra Entre essa música e a música All Day Eu prefiro All Day Porque em questão de ser mais animada Só que o clipe em si, o clipe mais bonito Eu achei esse Não sei se vocês não entenderam O clipe, esse E a música Porque eu gosto de música mais animada, mais divertida Essa música é maravilhosa Eu amei também Só que eu prefiro a outra Não sei vocês Como sempre, todo mundo muito maravilhoso Roupa, figurino, lindo Eu amei a leg das meninas Sério, eu amei demais, demais, demais Adorei a ideia de colocar uma bandeira em cada leg Pra representar o país delas, né? Provavelmente Então, nossa, simplesmente estou muito apaixonada Esse foi o vídeo de hoje, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se quiser mais react, é só pedir aí embaixo Que eu trago pra vocês Então deixa o like, se inscrevam no canal E aí, sem um super beijo E até o próximo vídeo Fui!